Olá, estudantes, tudo bem? Sou o Daniel, professor de Educação Física. Vamos para o nosso conteúdo Jogos e Brincadeiras. Saberia vocês diferenciar as perguntas? Vamos brincar ou vamos jogar? Jogo e Brincadeira. Brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança. O jogo é qualquer competição ou desafio para a qual as regras são feitas ou criadas em um ambiente restrito ou imediato. A palavra jogo refere-se geralmente àquele tipo de brinquedo ou brincadeira, que termina em perdas e ganhos, isto é, ao jogo de regras. Vamos montar o circuito da nossa atividade. O nome da atividade é Desafio do Cabide. Aqui temos três garrafas transparentes, o cabide e um pedacinho de barbante. Pode ser linha, pode ser elástico e dois bancos. Pode ser cadeira, pode ser banco de madeira. O que você tiver em casa. O objetivo é você colocar um do lado do outro, pode ser um espaço maior, pode ser um espaço de um metro, de dois metros. Aí o espaço que você tiver em casa. O barbantezinho ou elástico, você vai amarrar no banco ou na sua cadeira. Amarrou. Aqui eu vou amarrar com espaço curtinho, mas você pode aumentar em casa aí. Amarrei, deixei esticadinho. As garrafas eu vou colocar num espaço de um metro. Aqui eu tenho três garrafas, mas você pode aumentar o seu espaço. Você pode aumentar o seu circuito. Você pode colocar três, quatro, cinco, dependendo da quantidade de garrafas que você tiver em casa. E aqui eu tenho o cabide. Eu posso fazer isso com dois, três, quatro, cinco, seis cabides. O objetivo é sempre passando pelas garrafas, colocando o cabide na linha. Coloco o cabide entre os meus joelhos e vou passando pelas garrafas. Sem derrubar as garrafas. Chegando no banco, vou apoiar o cabide na linha. Certo? Coloquei um aqui, posso voltar, pego o outro cabide, faço o mesmo processo e penduro o cabide de volta. Assim, você vai repetindo mais de uma vez. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês observarem. Coloquei o cabide entre o joelho e vou fazer no circuito, o zig-zag. Chegando aqui, penduro o cabide na linhazinha. Certo? Vocês fazem isso mais de uma vez. Pode fazer com o irmão, pode fazer com o papai, com a mamãe. Gostaram da aula? Se gostaram, faz um ok. Então vamos lá, até a próxima aula. Bons estudos. Fiquem com Deus.